Essa pequena aí é a Bianca, o xodó dos papais Juan e Monique. Ela nasceu com fissura lábiopalatina, uma má formação que afeta o lábio superior ou o céu da boca. A fissura lábiopalatina é uma malformação congênita que acontece entre a quarta e a décima segunda semana do período embrionário, ou seja, durante a gestação ainda, que é quando a face vai crescendo e ela tem dois lados e ela tem que se unir. Na união dos dois lados da calota craniana, que tem até o finalzinho que é o lábio e a mandíbula, que é o queixo, então nessa fusão dos lados é que acontece a malformação. Isso tem várias causas, pode ser congênito, pode ser genético. A gente já sabia da porcentagem que ela tinha, porque o pai dela nasceu com o lábio leoporino, mas pra gente foi tranquilo. E o tratamento precisa começar cedo, logo após o nascimento. No caso da Bianca, hoje com quase dois meses, já faz acompanhamento médico constante. A gente vê uma vez por mês, o cuidado maior que a gente tem com ela é na hora da mamada, que a gente precisa encaixar melhor a mamadeira por conta da fissura, por conta de alho e tudo mais, mas do contrário a gente cuida dela normal. As primeiras cirurgias de correção, que são cirurgias plásticas, elas têm que ser feitas aos três meses de vida. E as cirurgias de correção, elas começam com três meses de vida, mas elas terminam apenas aos 18 anos, e às vezes até mais, dependendo do grau da fissura, se é só no lábio, se é no céu da boca também. Mas nem todos os pais sabem onde procurar ajuda, e da importância do acompanhamento desde cedo. Pra ampliar essa informação e o cuidado, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Marcelo Garcia, que determina que todos os hospitais, públicos ou privados, notifiquem a Secretaria de Saúde em casos de nascimentos de crianças com fissura lábio-palatina. A proposta é comunicar o poder público para que o município possa oferecer, de maneira rápida, tratamento e orientação. Esse é um importante projeto, porque estamos visando que quando a criança nasce, assim já realizado o parto, e identificado esse problema da lábio-palatina, que seja então notificado a Secretaria da Saúde. E a Secretaria da Saúde já notifica entidades especializadas no assunto, como por exemplo a FLAP. Então esse projeto visa cuidar dessas crianças para que elas tenham o amparo o mais rápido possível. Com o projeto, o vereador espera minimizar os impactos que bebês com a condição possam enfrentar, como dificuldades na fala e alimentação. Para a garantia do tratamento, a proposta ainda prevê parcerias e convênios com órgãos e entidades especializadas, além de acompanhamento psicológico para os pais, quando a descoberta acontece na fase pré-natal. É um acesso que nós estamos abrindo caminho, com certeza muitas famílias, muitos pais agora, tomarão ciência, né, que nós estamos abrindo esses caminhos e com certeza vão procurar os seus direitos. Quanto mais nós falarmos, propagarmos, postarmos nas nossas redes sociais e dermos luz a esse projeto de lei que estamos colocando aqui, com certeza muitas famílias e muitas crianças serão alcançadas. E uma das entidades especializadas no atendimento de pessoas com fissura lábio-palatina, em São José dos Campos, é a AFLAP. Associação de Apoio aos Fissurados Lábio-Palatais. A instituição foi fundada em 1987 pela Eliana, após a filha dela ter nascido com a condição. Hoje, o local recebe crianças de toda a região e oferece diversos tratamentos. A gente tem o acompanhamento do gestacional, depois o atendimento, suporte hospitalar quando o bebê nasce, a gente faz a solidariedade mesmo com os pais e o suporte hospitalar. Aí a gente tem acompanhamento do bebê com vários programas, né? Depois nós temos a parte de atendimentos terapêuticos, então a gente tem fonoaudiólogo, a gente tem psicólogo, a gente tem fisioterapeuta, nós temos dentista, ortodontista, pediatra, um cirurgião plástico que já é recente na nossa equipe, né? Então a gente tem a condição de fazer todo o acompanhamento desse bebê, dessa criança até a idade adulta. Se ela não faz esse primeiro atendimento especializado, muitas vezes essa criança vai para a sonda, o que prejudica o desenvolvimento da alimentação dela, ou essa criança fica sendo insistida no seio materno e ela acaba perdendo peso e indo para uma desnutrição. Além disso, a gente faz um trabalho preventivo aqui na FAP em relação à fala, porque essa criança pode desenvolver alterações de fala. E como o acesso à saúde é um direito de todos, o projeto aprovado ainda prevê a realização de campanhas educativas. Forma de garantir que todos os recém-nascidos, a exemplo da Bianca, tenham acesso a tratamento digno para crescer com saúde e autoestima. Ela é uma criança bem risonha, ela é boazinha, ela é tranquila, ela fica bem acordadinha, ri bastante pra gente.